Devia ter mencionado as irmãs dele. Ah, quero dizer que foi pra isso que voltamos aqui. É, mas não pra ter uma sessão espírita. Acho que fomos longe demais. Droga. Droga. Ah, sim! Puta merda! Você tá bem? Acho que sim. Olha. O que? Tinha algo atrás dos livros. O que é isso? Um botão? Por que tem um botão aqui? Tá aí, uma boa pergunta. Devo apertar? É pra isso que eles servem, né? Uou, um painel. Que surpresa! Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Só os Washingtonos mesmo pra terem passagens secretas na casa. Talvez eles nem soubessem. Esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não, 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 não. Você vai. Nossa, valeu. Não, 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 não. Por que? Por que você achou? Caramba! Ashley, eu não quero te assustar, mas... Olha isso! O quê? Chris, o que é isso? Acho que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse. A pista? É, é uma carta. Deixa eu ver. É, uma ameaça. Chris, isso é sério. Temos que encontrar o Josh agora. O que foi isso? Acho que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Betty? Se estava, a coisa foi pesada mesmo. Foi isso aí? Vou ver. E aí Parece que foi escrito pela mãe do Josh É, ela estava se esforçando pra acertar as coisas como uma tribo local ou algo assim É, o karma desse lugar é antigo Então, hum, andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam O quê? Era tipo um pôster de procurado totalmente estilo velho oeste, sabe? E? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela Então, e aí, você tá dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei Era de um sargento dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão e que não podia fazer nada O que você tá dizendo? Era como se fosse um aviso Bom, tinha aquele cara que eu te falei Espera, espera, espera aí, que cara? O cara que ameaçou os Washpans Ele disse que queria se vingar Queimando o lugar inteiro E eu achei aquela carta bizarra Chris Se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor Tá despedido Ouviu isso? Era o Josh Veio da cozinha Josh Josh A cozinha Espera aí Ashley Ashley, o que aconteceu? Traca Ashley Eu Vou Ashley 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Me diga, nesse joguinho que você joga com tanto selo, quem você mais detesta? Convencida demais para o seu gosto, muitas vezes falta de confiança se manifesta com autoconfiança excessiva, pense nisso, não acho que se parece com você, ah, mas o nosso tempo terminou novamente, conversaremos de novo. Um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, ele tem uma história interessante com a família Washington, ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção que a terra era sagrada para seus ancestrais. I. R. M. A. Irmãs? Pergunta de quem? Josh, só pode ser. De irmãs, é então. Corre! Oh, meu Deus! Ashley! Vem cá. Talvez eu saiba como lidar com você também. Ai, merda! Porra, mas que merda! Jessica! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Jess! Jessica! Não, 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 não. Não, 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 não. Jess! Não! Mas que droga! Merda! 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 Ok! Droga! Merda! 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 Vamos, vamos. Vamos lá, Maike. Me. Jessica! Jéssica! Merda! 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 Jéssica! Jéssica, toalito! Toalito! Jéssica! 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 Merda! Oh, no! Michael! Jéss! Jéssica! 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 Não! Jéssica! Jéssica! Mas que merda! Jéssica! 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 Vem, vem, vem para o papai. 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 Vem para o papai.